Há dois vídeos atrás eu falei da concepção freudiana de que é impossível amar ao próximo como a si mesmo e que não seria necessário tudo isso, bastaria que nós nos tolerássemos e nos respeitássemos em nossas diferenças. Então, se basta a tolerância e o respeito, a questão que fica é a seguinte, o que é a tolerância? Como conviver com diferenças de valores e divergências, cultivando e estimulando culturalmente a tolerância? Mas quais são os limites da tolerância? O que deve ser tolerado e o que deve ser proibido? Até onde tolerar? O que tolerar? Uma coisa que fica muito clara na modernidade, nas democracias modernas, é que deve haver uma tolerância muito grande para a liberdade de expressão e para todos e quaisquer costumes e valores que não invadam a liberdade do outro. Os quais, concretamente, não prejudiquem os outros, não causem malefícios, danos a outras pessoas. Uma referência básica aqui, eu já deixo bem claro, é André Contes Ponvilli e seu livro O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Segundo Contes Ponvilli, a tolerância só vale contra si mesmo e a favor de outra pessoa. Os benefícios da tolerância não são individuais, são coletivos, indiretos. Mas, segundo Karl Popper, deve também haver limites para a tolerância. Devemos tolerar, inclusive, os intolerantes? Nesse caso, um dos riscos é a extinção da própria tolerância. Tolerar Hitler ou amar Hitler como a si mesmo seria ser cúmplice dele. Porém, o limite da tolerância, segundo Contes Ponvilli, não é moral, mas sim político. A tolerância de intolerantes que não oferecem qualquer risco político é possível. Se a democracia não está ameaçada, se não há possibilidade de qualquer golpe ou guerra civil, é possível, então, a tolerância de alguns grupos autoritários isolados sem qualquer força política expressiva. Contudo, se o contexto é outro, se há uma democracia fragilizada, uma guerra civil iminente, e grupos autoritários estão para tomar o poder, aí a própria tolerância e a laicidade estão ameaçadas. Pois, democracia não é fraqueza e tolerância não é passividade, não é simplesmente dar a outra face. Voltaire escreveu o seguinte, A tolerância é o apanágio da humanidade. Somos todos feitos de fraquezas e de erros. Perdoemos-nos recíprocamente nossas tolices. É esta a primeira lei da natureza. A laicidade, então, seria a própria tolerância instituída. E Contes Ponvilli completa, falando da necessidade da tolerância, da laicidade, e por que são tão importantes. Porque somos muito incapazes para o amor, para o amor aos diferentes e aos nossos adversários. Tolerar é deixar acontecer o que nós julgamos muitas vezes detestável. É ter a capacidade de conceber como desprezível o que nos é detestável. Se autoritário e contrário à existência da tolerância, porém politicamente desprezível, devemos tolerar. Isso faz parte do jogo democrático, da laicidade. É isso aí, meus amigos. Até a próxima!